Música Fatomaringá.com, mais uma vez aqui na Festa Literária Internacional, a Flynn, e hoje para falar com o professor Eronildo José da Silva, autor da pesquisa do livro Maringá de Todos os Santos, uma pesquisa sobre as religiões afro-brasileiras no nosso território. Antes de mais nada, o que foi que o senhor descobriu no contexto, vamos dizer assim, histórico, né, que eu imagino que o senhor deve ter partido já lá dos anos 70? Olha, a descoberta foi dos terreiros, porque quando eu iniciei os terreiros, quando eu perguntava da existência de terreiros em Maringá, dizia que Maringá não tinha terreiro. E aí, quando eu comecei então a fazer, ia a campo, né, eu comecei a descobrir esses terreiros, comecei a descobrir a história de cada terreiro, como ele foi constituído, quem era responsável, como era conduzido, quais as festas, quais os rituais que eram realizados. Então, isso foi o ponto que eu descobri na pesquisa Maringá de Todos os Santos. Agora, a gente sabe que, na verdade, né, essa pouca divulgação que sempre existiu, vamos dizer, principalmente no passado, está muito ligado, né, à criminalização das religiões de matriz africana. O senhor percebeu a mudança nesse período de realização da pesquisa? Não, não percebi não, porque o processo de discriminação, ele continua. Ele é presente dentro da sociedade brasileira, a sociedade de Maringá, né, é muito forte a discriminação. Tem um medo incutido, né, com relação aos terreiros, com relação a essa manifestação religiosa. Agora, no ano passado, nós tivemos um momento que pode ser considerado até histórico, né, com a realização do festival afro-brasileiro, em que tivemos pela primeira vez na cidade, né, um culto, vamos chamar assim, de várias religiões de matriz africana, aqui na Vila Olímpica, né, são iniciativas que vislumbram um pouco de uma certa abertura ou é um ato isolado? O que o senhor imagina? Não, ele representa uma abertura, sim. E foi muito importante a realização deste evento. Foi o primeiro que foi realizado, né, e coordenado pela Prefeitura, né, Então, foi um evento muito importante, né, e espera-se repetir novamente esse evento, onde você tem a união de várias casas de santo, com o objetivo de falar da religião, né, de louvar os seus deuses, de mostrar para a população que não é nada daquilo que se imagina que sejam as religiões afro-brasileiras. Pois é, né, professor, quando a gente fala, né, de pesquisa, fala de ciência, e aí a gente fala de religião, né, tem uma distância entre as duas coisas, estamos falando de conhecimento, do outro lado estamos falando de fé, e o pesquisador é aquele sujeito que ele tem que entrar dentro daquele ambiente, né, com certo pragmatismo, né, o senhor teve alguma dificuldade na realização desse tipo de coisa? Isso sofreu algum tipo de influência externa, ou até mesmo algum tipo de mudança dentro do conhecimento que acabou sendo produzido, né, com a realização da pesquisa? Olha, realmente não foi nada fácil fazer a pesquisa. A gente teve muita dificuldade no começo por causa de ter que ganhar confiança do sacerdote ou da sacerdotisa. Então, assim, enquanto não se ganhava confiança, não tinha acesso à informação. Só quando ganhou a confiança, né, que aí começou a se conhecer mais o terreiro, ter mais informações e fazer com que a gente ficasse mais tranquilo para fazer a pesquisa. Esse processo, né, de ganhar também a confiança, né, em nenhum momento, assim, o senhor não se preocupou, por exemplo, quer dizer, isso com certeza é uma preocupação do pesquisador, aquela, né, de não se aproximar perigosamente para não produzir um texto influenciável, né. É difícil, não é muito fácil, porque o pesquisador também é um ser humano e também tem suas convicções. Então, assim, separar o pesquisador da pesquisa é uma coisa bem complexa, né. A gente, para poder ter acesso à pesquisa, precisa se envolver. Não tem como não se envolver na pesquisa, senão você não consegue informações. Então, você precisa também estar envolvido, precisa participar dos rituais, se envolver com a casa, de forma que você possa conseguir fazer a pesquisa. Então, essa separação pesquisador e pesquisado, ela é bastante complexa e difícil de se fazer. Muito bem. Vamos falar de um tema que é recorrente dentro das religiões, a gente sabe muito bem, preconceito e proselitismo, né. Há de se falar disso, né, porque a gente sabe, né, que se de um lado a pessoa teme, do outro lado ela também procura levar ela para o lado daquela que é a crença dela, né. Isso atrapalha bastante? Sim, atrapalha bastante mesmo. Realmente, quando a gente olha as religiões, né, de matriz africana, há um temor, né, com relação a elas, né. E esse temor se dá porque as pessoas acreditam que vai fazer o mal, que vai desenvolver a prática do mal na vida da pessoa. Que a vida da pessoa vai para trás por causa de alguma coisa que a religião vai fazer contra ela. Então, a gente chega finalmente ao tema daquilo que é o imaginário coletivo. Como é que a ciência trabalha para poder desmistificar, né, e levar informação num mundo tão raso como hoje o mundo das redes sociais, né. Levar informações tão profundas para que as pessoas possam, né, entender, né, que religião, na verdade, fé, está lá presente na nossa Constituição como um direito, né. É inalienável. Isso mesmo. Está lá como um direito na Constituição e que deve ser respeitado. Para que as pessoas possam estar praticando a sua religião livremente, né, sem sofrer a perseguição, sem sofrer discriminação, né, ou qualquer outra forma, né, de cerceamento da liberdade da pessoa. Então, como está na Constituição, garantido, é um dever das religiões de matriz africana desenvolver esse direito, né, e praticá-lo, né, para que ela possa conquistar a sua liberdade. Muito bem. Então, e esse livro que é publicado pela Eduen, né, ele pode ser encontrado aqui na FLIM, mas também lá na sede, né, da Eduen, né. Sim, o livro pode ser encontrado aqui na FLIM, e com o término da FLIM, lá na editora da UEM, na Universidade Estadual de Maringá. Então, com o professor Eronildo, autor desse livro Maringá de Todos os Santos, que é também uma pesquisa, né, realizada na Universidade Estadual de Maringá, José Carlos Leonel, Eligiane Ciola, para o Fatomaringá.com. Legenda Adriana Zanotto